Fala aí, maninhos! Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso, começando mais um videozinho aqui de tíbia. Dessa vez, mais uma vez aí, com o meu Paladino Level 173. Eu falei o número certo? 173. Isso mesmo, o número está certinho. E hoje vamos trazer uma hunt um pouco diferente aí, uma hunt que, cara, eu acho que eu nunca vi ninguém mostrando e ninguém fazendo, tá ligado? Isso não quer dizer que eu estou inventando moda ou lugar ou nada do gênero, beleza? Bom, galerinha, se você for um dos 150 mil usuários aí que já passaram pelo meu canal e não se inscreveram, se inscreve aí, deixa o seu dedão no botão inscrever-se, já deixa seu joinha também porque você me ajuda bastante. Aqui na descrição nós temos o quê? Cara, eu acabei de comer e tá saindo uns bagulho do meu dente que eu tinha certeza que eu tinha escovado, mas tá bom, tudo bem. Já deixa aqui, ó, tem um grupo do Discord, um grupo do WhatsApp e esses grupos aí você vai poder saber quando eu estou online em lives, tá? Eu estou colocando um cronograminha novo aí pra vocês todos os dias, segunda, até o dia 14 de abril, né? Tem mais 11 dias aí. Segunda, quarta e quinta, às 9 horas da noite, vai sair vídeo aqui no canal do YouTube e terças e... perdão, desculpa, falei errado. Segunda, quarta e sexta vai sair vídeo no canal. Terças e quintas tem lives lá na Twitch, beleza? Terça-feira que vem, que vai ser basicamente aí que dia. Vamos dar uma olhada aqui no meu calendário mirabuloso no dia 9. No dia 9 eu vou fazer uma live aqui no YouTube, tá? Junto com as outras plataformas e vai ser a única live que eu vou fazer. Basicamente serão as terças-feiras aí pra que a gente... Ih, meu Deus do céu! É muito difícil ser eu nessa terra, viu, meus amigos? É muito difícil. Vou fazer algumas lives às terças-feiras, tá? Aqui no canal do YouTube, mas é mais pra levar vocês pra outra plataforma de lives onde eu estou produzindo as minhas lives lá, tá bom? O canal do YouTube vai ficar mesmo pra que a gente se divirta vendo os meus vídeos. Fiquei uma semana aí sem produzir vídeo no canal, porque eu estava com alguns problemas, tava tentando desenvolver algumas coisas. Tô tentando botar muita gente pra assistir minhas lives lá na Twitch, porque eu quero contar a minha plataforma de vídeos e a minha plataforma de lives em lugares diferentes. Não compensa muito eu ficar fazendo live aqui no YouTube. Então amanhã, quinta-feira, dia 4 do 4, se você puder participar da minha live lá na Twitch, às 9 horas da noite. Vai ser muito importante, porque eu vou pegar level 300 do meu mago e vou fazer sorteio de tibia coins, tá? Nesse mês de abril inteirinho, e no mês de maio, mês de junho, se tudo der certo, vou fazer uma promoção. Quem mais tem pra me assistir em live na Twitch vai ganhar 250 tibia coins. Uma pessoa só vai ganhar 250 tibia coins. As top 10 pessoas que estiverem na Twitch vão participar de um sorteio e as pessoas que mais mandarem loots em live vão participar desse sorteio também, beleza? Galera, essas coisas todas, vocês podem entrar no nosso grupo do Discord, grupo do WhatsApp aí, trocar uma ideia com a galera, seguir lá na Twitch, porque aí lá eu vou passar mais informações. Vamos à hunt aí, que faz um tempinho que eu não trago vídeo de hunt para vocês. Estou um pouco atrasado e eu queria trazer uma outra hunt com outro paladinho level baixo lá. Eu acabei não conseguindo trazer essa hunt, então, mano, vou mandar bala na boneca, pedra na vidraça, que as coisas vão se encaixando aí. Eu vou tentar arrumar uns cronogramas e fazer uns bagulhinhos bem legal para vocês, beleza? Bom, galera, a hunt que nós iremos caçar será estes bichonins aqui embaixo, tá? Você vai caçar estes bagulhinhos que são os famosos guarás, né, mano? E seguinte, parça, a gente só precisa do colar do Helmet of the Deep para entrar aqui, tá? Para caçar na hunt você não precisa. Uma coisa muito importante que você seria interessante que você tivesse e que eu não tenho é o Thuragram, tá? Eu não estou de um Thuragram aqui, isso daí faz com que eu acabe tomando um pouco mais de dano. Por exemplo, o Drowning, que é o que acontece debaixo da água, que eu fico tomando uns 20 de dano o tempo inteiro, ele seria basicamente, entre aspas, anulado pelo Thuragram. Como assim anulado? Eu ia tomar 20 de Drowning e o meu Thuragram ia me recuperar, acho que é 40, se não me engano, ele ia me recuperar 40. Então, ou seja, eu ia resolver o problema do Drowning com o Thur, tá? Então, eu não tendo o Thur aqui, eu vou acabar tomando um pouco mais de dano do que o necessário. Não vai fazer muita diferença, tá? Mas não tem problema. Eu também esqueci de trazer o Moonlight Crystal, que é para encantar o meu amuleto aqui, tá? Então, eu estou sem o Airwolf Amuleto. Você pode utilizar algum amuleto de proteção física, tá bom? Porque esses bichos aqui batem bastante no físico e... Desculpa aí que eu estou pigarreando, cara. Eu estou ficando meio gripado e estou dando uns pigarros. Eles batem bastante no físico, então é interessante que você utilize alguma coisa para tancar, beleza? Inclusive o meu Butterfly Ring, eu não sei você pode editar ele também. É interessante ter um Butterfly Ring. Você pode também utilizar algum outro... Algum outro amuleto aí, tipo o Airwolf Amuleto, não sei. Alguma coisa que dê proteção física e seja muito bom. Aqui vai ser interessante você fazer isso, tá? Eu não estou utilizando porque vocês sabem como é que eu... Como é que eu funciono, né? Eu funciono na base do... Quanto pior o vídeo, mais informações eu tenho para passar de como não fazer o errado e mostrar o certo para vocês, entendeu? É basicamente isso. Então, a vida funciona desta forma. Esta hunt aqui é só... Desta forma, o que a gente está fazendo, é só exclusivamente para level 150 a mais, né? Porque a gente utiliza de Diamond Arrows para fazer essa hunt. Então, você não tem como vir aqui de Burst Arrows, level 120 a menos. Porém, você pode caçar aqui nesse pico, level 120 a menos. com, sei lá, level 50, você já caça aqui o seu paladino. Não é exagero e eu vou trazer um vídeo mais para frente de um level 50 caçando aqui. Eu já tenho vídeos caçando aqui com o meu mago, de uma forma que se você for lá e assistir esse vídeo de mago, você vai entender como que caçaria aqui de paladino. É basicamente single target, né, mano? E esses bichos não são muito fortes. Se você lurar um por um ou utilizar aí as famosas Poison Wall Runes do chão, você não vai ter muito problema em matá-los, né? E você vai fazer uma XPzinha ok e vai fazer um lucrinho também, tá ligado? Então, é bem de boinha você vir caçar aqui, level mais baixo. Porém, só estou falando que dá para você fazer. Não estou dizendo que você vai fazer agora, porque o intuito do vídeo é mostrar outra coisa. coisa. Enquanto eu estava comendo e escovando os meus dentes, o que eu não fiz muito bem feito, eu acredito eu, eu fiquei runando, runando é ótimo, né, falar isso. Eu fiquei produzindo as flechas, né? Como vocês sabem, as Diamond Arrows que eu estou utilizando neste momento, elas são utilizáveis apenas, elas são fabricáveis apenas por mim ou por outros jogadores. Não dá para comprar em lojas e nem no market, tá? Se você quiser comprar essas flechas aí, o cara tem que ter feito ela. E elas somem em uma hora. Então, é meio caquita, assim, que é meio complicado. Então, eu fiquei lá 40 minutos online, né, enquanto eu almoçava e fiquei fabricando as flechas, tá? Para vir aqui e caçar. Como você pode ver aqui, essas flechas que eu estou usando, elas vão sumir em 6 minutos, as outras ali vão sumir em 17. Como eu não vou continuar a minha caçada, eu nem vou produzir mais flechas, igual, tipo, a minha magia de flecha vai aparecer daqui a 26 minutos, tá? Daqui a 26 segundos. Não vou utilizar mais elas, então eu vou usar só essas 400 aqui, tá safe. Se você vier aqui com umas 200 flechas, já meio que dá para você suprir aí um pouco a sua hora caçada, tá ligado? Tipo, você caça, sei lá, 40 minutos, eu acho, com essas 200 flechas e você faz mais 200 flechas durante a sua hunt aí. O interessante seria que você fizesse 300 flechas, tá? Acho que fica um número legal aí e dá para você caçar. Esta hunt aqui, cara, é uma hunt que ela vai variar muito a XP dela. A XP não, perdão. O lucro dela vai variar muito, tá? Você pode sair daqui com 5k a hora de grana, como você pode sair daqui com 300k em uma hora. Por quê? Porque esses bichos aqui dropam muita coisa e às vezes eles não dropam nada. Já tiveram drops mais interessantes no passado, tá? Hoje em dia é um drop que não é do mais favorável aí, tá? Antigamente eu vinha aqui no meu mago level 200 lá de Vunira, quando eu precisava fazer dinheiro para qualquer coisa, eu vinha nesse respawn, velho, e eu, tipo, fazia 250k de gold. Isso aqui era uma máquina de dinheiro e sempre estava vazio, mano. E ninguém nunca, tipo, sabe, caçava aqui. Porque esse respawn já foi muito popular por várias épocas e depois ele ficou meio sumido, no ostracismo aí. E hoje em dia ele está sumido de novo, né? Hoje em dia é porque tem motivos bem grandes. Mas no passado a galera meio que parecia que não sabia que o Quará dropava muita coisa. eles ainda dropam, mas só que parece que mudaram o drop deles em alguma coisa, assim. Eu não sei qual que é a ideia direito. Eu não tenho esse dado, essa informação para te passar, assim, exatamente, tá? Hoje em dia eles ainda dropam, tipo, bastante Skull Helmet, vai dropar bastante Relic Sword, dropa muita Crow Armor, dropa muita Knight Legs, Knight Armor também. Dropa bastante coisa. O que vai vir mais é o Water Helmet aí também, sei lá, uns bagulhos assim, saca? Vai vir bastante King of Helling, vai vir bastante essas coisinhas aí que você deixa no... que você vende lá no Grizzly Adams e tal. Vai dropando bastante coisa. Em geral, mano, você vai pagar sua Hunt aqui. Não tem muito como você tomar Preju neste respawn, beleza? É, mano, em geral você vai pagar Hunt. A maioria das vezes você vai pagar a Hunt e o Embealment. E algumas vezes você ainda vai ter um lucro, né? No meu caso aqui, o lucro seria algo em torno de, sei lá, 65k hora pra cima. Dropou dois Skull Helmet aqui, em uma hora você já paga isso. Então, por exemplo, você pode caçar aqui a primeira hora. A primeira hora não vai dropar nada, absolutamente nada. Você não vai pegar um Coldzinho que quer desses itens. Aqui não vai dropar um Skull Helmet, não vai dropar uma Helic, não vai dropar nada. Na segunda hora, mano, você vai ver que vai dropar, tipo, cinco Skull Helmets. O, tipo, o drop desses bichos é mais ou menos insano desse jeito. Ó, vocês podem ver que eu caço, eu caço ele semi-tancando, tá? Em alguns lugares até fica legal você caçar tancando. Em outros, se você puder não caçar tancando, fica mais fácil, tá bom? Tipo, aqui, quando eu tiver três Predators ou dois Predators mesmo, já toma um pouco de cuidado porque eles podem te combar bastante. É muito difícil eles te matarem, pra ser bem sincero assim. Se você tiver com esse set físico aí, com o Helmet, com a armadura e tudo mais, é muito difícil eles te matarem se você tiver level 150 a mais. Mas, existe a possibilidade. Toma cuidado, eles vão ter que te dar HS, cara. Se eles não te derem HS, você não morre aqui, saca? Você não morre. Claro, você não vai tomar um box de oito bichos contando aí esse monte de Predator, né, mano? Lembrando que eles dão muita Paralise. Ó, eu vou ter que tomar uns Potes aqui, mano. Eu tomei umas Paralise aqui, né? Tive que tomar umas Spirit Potion aqui. Mas porque eu tô tossindo enquanto eu tô caçando, né? Ah, e porque acabou minhas Flechas também. Não vi que acabou minhas Flechas. Vou colocar as Flechas ali. Sobe Flecha. Pronto, beleza. Acabou minhas Flechas, eu tive esse problema. Você pode ver. Tipo, você tem que tomar cuidado porque você pode errar, assim como eu, que eu errei agora. E errando, você acaba ficando aí, né, mano? À mercê do destino Tibiano. Que pode te dar um HS, pode te dar um Hit mais forte. Pode te matar. Pode dar uma Transversal. Não sei. Você pode gastar um pouco extra aí. Tanto faz, né, mano? Bom, eu não lembro mais o que eu tava falando antes de tossir aqui. A minha garganta resolveu pifar durante o vídeo, né? Tinha horas e horas pra pifar. Foi pifar bem agora, galera. Foi mal aí. Desculpa aí. Você pode ver que o respawn hoje em dia, ele tá bem mais rápido. Então você sempre vai pegar uns 4 ou 5. Ó, aqui se você for ver, você consegue tancar eles. E fica muito mais fácil você caçar de paladino se você tancar os bichos, né, mano? Você vai bater um turno de Energy, um turno de... Um turno de Energy, um turno de maçã. Tô bem clicando na runa. E saiu ela ali. É bem de boa você fazer essa rantzinha aqui. Ela é bem divertida, ela é bem gostosinha. Mas ela serve mais pra duas coisas. Por exemplo, você não tem lugar pra caçar. Tipo assim, você não achou lugar pra caçar. Green Veio tá lotado, tem uma PTzinha de level 80 caçando lá. Você foi Green Reaper, tá lotada. Você foi, mano... Todo lugar que você foi, tava lotado. Você vai chegar aqui e vai vir aqui. Não vai ter ninguém caçando aqui. Eu tenho 98% de certeza que ninguém vai caçar aqui. Você vai pegar cerca de 900k hora. Até 1kk dá pra você bater aqui, dependendo de como for a sua velocidade pra sair correndo e tudo mais. Você vai conseguir bater no máximo até 1kk. Ah, eu não acredito que você bata mais do que 1kk aqui nessa rantz, né? E talvez até, mano, se você caçar aqui no single target com a Bolt de... Ah, Spectral Bolt. Talvez você consiga fazer uma XPzinha bem louca, mano. Mas eu não tenho certeza, né? Eu não tenho certeza ainda. Não testei de Spectral Bolt e não acho interessante testar agora nesse momento, tá? Ali, tô há 15 minutos caçando. Ainda não bateu o máximo. Ontem eu peguei no máximo 900k. Meio que estabilizou ali em volta de uns 850k. 850k é um pouco menos do que eu faço em, por exemplo, Greenvale ou Chosen e tudo mais. Só que aqui, pelo menos, eu não tomo tanto prejuco quanto em Chosen e não faço tanta grana em XP quanto faço em Greenvale. Também tem questão lá de Hero Cave, né? Hero Cave é bem melhor mesmo aí, tipo, mas eu não consigo fazer muita grana lá, porque Hero Cave é mais pra XP. Eu me sinto meio perdido nessa faixa de level aí de 150 a 200 com o Paladino. E eu nunca tive um Paladino level 200 mais, então eu não sei muito bem onde caçar. Mas aqui, ou qualquer respawn de Quara, ele se torna interessante e também dá pra você fazer bestiário aqui, né, mano? Você tem, ó, 3 bichos aqui que você vai fazendo bestiário. 4, 5, se você contar os Montacim e os outros lá, que é o Constructor, né? Se não me engano, Montacim e Constructor. Só, cara, são tão poucos que tem nesse respawn que meio que, tipo, não dá nem pra contar que você vai fazer bestiário deles, né? Vai demorar, sei lá, uns 6 anos pra você fazer bestiário desses outros bichos. Ó, aqui é um lugar onde você tem que tomar bastante cuidado. Pode ver, tem 3 Predators, 4 Predators. Cada um deles pode bater 500 em você ao mesmo tempo, ó, tem mais um ali embaixo. Então, tipo, mano, se eles baterem 500 em você, cada um, você morre, né? Dá pra ver aí que você morre. Dá pra você ser pamunhão igual eu, de puxar esse tanto de bicho aí, né? Eu também tenho uns skills bem fortes. Ah, tá. Ele não vai bater 500 em mim porque eu tô com proteção de defesa física, né? Então, mas beleza. Já entendeu qual que é a treta do bagulho. Ele pode dar uns combão absurdos, né? Não vai tentar tancar. Dá pra você puxar esse tanto de bicho aí, igual eu fiz. Mano, se o respawn fosse inteirinho desse tamanho com esse tanto de bicho aqui, eu tava feliz demais, né, mano? Ia ser lindo de asa delta caçar aqui. Mas, infelizmente, não é. E o respawn, de vez em quando, fica pegando os 4, 5 bichos aí. Se você for level 150, mano, ou se você não tiver muita experiência no lugar, se você não se der muito bem com a famosa... Se não se der muito bem com a famosa Paralyze, ou se você não tiver em Biomits nível 3 aí, nos seus bagulhinhos, não faz isso que eu fiz, tá? Eu tô fazendo porque eu tenho um pouco mais de... Menos amor à vida, né? Eu tenho um pouco mais de menos amor à vida. Se agora eu tivesse um editor de vídeo, ia aparecer assim, um pouco mais de... Aparecer uma ediçãozinha legal sobre isso. Não tem editor de vídeo, e se você quiser que eu tenha um, você pode entrar aqui embaixo no Apoie-se e me apoiar. Você pode virar membro do YouTube ou, então, membro lá da Twitch, né? Uns assinantes aí de qualquer um desses lugares. Você me ajuda a continuar produzindo conteúdos. Lembrando que eu estou perigando aí parar de produzir conteúdos, né? Tanto que vocês podem ver que essa semana eu fiquei, tipo, sem gravar muito vídeo porque eu tava fazendo alguns trampos, né? Eram relacionados à tíbia, mas eram trampos. Então, eu não tive muito tempo de produzir os vídeos. Tive uns BOzinhos aí. Estou tentando produzir algumas outras coisas pra conseguir entrar e... E ficar de vez aí, arrumar um patrocínio e tudo mais. Só que pra isso eu preciso de muita visualização. E muita visualização requer que eu não possa fazer tantas e tantas horas de live. Então, eu tô com alguns problemas. Se vocês quiserem me ajudar, vocês podem me ajudar tanto via Donate quanto virando membro do canal. Já tem algumas pessoas aí que são membros dos canais aí, mano. Eu agradeço demais vocês. Vocês são lindos e maravilhosos. São os que estão fazendo eu virar, continuar produzindo conteúdos. Só que eu preciso de uma meta de 200 pessoas pra isso. E por enquanto eu ainda não tenho. Eu estou me virando com o que eu tenho. E o que eu tenho não vai durar pra sempre. Então, logo em breve aí, provavelmente, se eu não conseguir as metas, eu vou ter que parar de produzir conteúdo com a frequência que eu produzo, né? Eu vou mudar bastante as lives sendo as mais afetadas. Então, se você curte minhas lives aí e puder me ajudar, mano, tamo junto aí. Se inscreve no meu canal, beleza? Não apoia-se. Tanto não apoia-se quanto no grupo do YouTube aí. Tem umas metas que se a gente bater umas metas de tipo XPTO de assinantes, eu vou fazer tal coisa pra melhoria do canal ou tal coisa relacionadas a, sei lá, e vai te dar uma contrapartida. Então, uma delas eu vou comprar um microfone novo, outra eu vou comprar um monitor novo, a outra eu vou comprar uma câmera extra, tá ligado? Outra eu vou comprar mais memória RAM pro celular, pro PC. Tem várias coisas aí que vão acontecendo. E aí vocês vão ganhando também, por exemplo, um editor. Porque o editor vai dividir o vídeo lá em 10 minutos, em 15 minutos. Vai ser mais fácil, vai ter mais informação dos boots na tela, o que que dropa, XPOra, um monte de coisas desse gênero aí, tá vendo? E o que mais também? Ah, vocês participam de sorteios, mano. Um monte de coisa legal também aí que vocês podem participar. Dá uma lida aí, mano. Por favor, entra lá, dá uma lida e fica esperto pra você saber exatamente todas as vantagens que você vai ter também se o canal crescer desse jeito com os apoiadores, né, mano? Olha lá, você pode ver aí que eu bati 900k a hora, né? E depois desse lure aqui, muito provavelmente vai girar ali uns 800k, 900k também. Vai passar uns 920, olha lá, 950, bateu ali. Eu falei que eu achava que não dava um kk a hora, mas eu acho que ontem eu não tinha conseguido dar mais do que duas voltas. E eu ia finalizar o vídeo depois dessa volta aqui, mas eu acredito que dá pra eu dar mais uma volta e talvez eu consiga bater mais uma XP. E isso daqui tá se tornando uma ótima XP pra mim, viu, cara? Assim, sendo bem sincero, eu tenho feito essa XP em poucos lugares, tá? Eu tô dropando um pouco mais de lure porque eu tô com prey de Quarapinster. E quem tá me vendo em live tá vendo que eu tô caçando bastante furies, tá? Então, tipo, mano, eu vou caçar muita furie. Eu tô fazendo 1.3kk a hora de furies com prey de XP lá e ela me dá muita, muita grana, tá? Então as furies me dão muita grana. Ontem eu fiz, tipo, uns 400k, eu dropei 4 steelboots em uma hora. Me dá muita grana e 1.3kk a hora. Então se vocês me verem caçando em live com esse paladino aqui, muito provavelmente vocês vão me ver ou caçando furies ou então esqueletinhos. São as duas coisas que me dão maior retorno financeiro nesse momento de jogo aqui. Eu caço bastante greenvale também pra dar uma semi-ruchada aí. Tenho curtido bastante. Mas essa hunt aqui tá se mostrando uma hunt maravilhosa pra mim, viu, mano? Eu gostei, eu sempre gostei muito de caçar aqui de mago. Tem umas histórias, sempre conto histórias daqui e tal. Eu tinha falado que eu nunca mais ia caçar aqui. E a última vez que eu só ia parar de caçar aqui quando eu dropasse o item da montaria, né? Aí eu tava muito puto caçando de mago aqui porque não tava dando muito certo, não tava dando mais dinheiro. A XP tava meio baixa. Eu falei, mano, eu vou embora, nunca mais vou voltar nesse respawn. Então, nisso, no último Coral Predator que eu matei, dropou o Gentrympe lá e eu acabei sendo o maior feliz da vida, né, mano? Fiquei o maior felizão da vida. Porque foi o último que eu matei e aí meio que se concretizou a minha promessa, né? Só que o que aconteceu? Não foi a última vez que eu cacei aqui. E vocês podem ver que eu estou gravando esse vídeo agora. E já viram eu caçando de mago aqui também e de Knight aqui também. Eu vou trazer vídeo de Knight pra cá. Só que eu tô esperando pra ver qual que é o melhor level pra caçar aqui. Com o meu Knight level 400 eu faço, mano, tipo, 200k de gold em uma hora aqui. Mas aí também não vou trazer um Knight 400 pra caçar aqui, tá ligado? Tipo, mano, não faz o mesmo sentido eu mostrar um level 400 caçando num respawn. Level mais baixo. Aqui, ó, tá aqui, ó, meu. Achei ele, o Butterfly. Tava achando ele, achei. Não vou trazer porque meio que não representa realmente, né? Tipo, aqui eu falar de 150 e eu tô com um level 173. Tá ligado o que dá pra fazer? Embora algumas pessoas não estejam ligadas e sempre reclamam disso. Mas, mano, se eu trazer um level 400, claro, aí é, mano, é muito impactante. Dá pra eu caçar aqui o level 400 porque eu tenho que fazer bestiário, né? Então eu vou vir aqui o level 400 de qualquer forma, mas só que, tipo, não vai ser uma indicação de Hunt pro level, né? Uma indicação de lugar. E aí eu nem precisaria trazer um level 400 pra falar pra vocês que aqui é um lugar de bestiário. Vocês estão vendo aí que qualquer cara que tem dois neurônios consegue entender isso, né, mano? Ó, tem que tomar muito cuidado. Essa parte aqui você não toma... Olha só. Pra não acontecer exatamente isso aqui, mano. Olha eu morrendo. Tá ligado. Desci o dedão na Spirit Potion, né, mano? Aí, mano, você pode ver. Eu tô com um monte de Predator. Ah, não tava batendo as flechas, né, mano? Tá ligado, né? Isso aqui é ótimo pra mostrar pra vocês que, tipo, mano, se você ficar atrapado aqui no level 150, você vai morrer. Gastei um monte de Spirit Potion aí extra que eu não precisava ter gastado, né, mano? Até dei uma ligeira desesperada aí, né, mano? E não precisava, mas tá safe, mano. Tá safe. É, eu acho que essa volta aí não vai bater mais de um kk hora, não. Eu acredito que vai ficar numa média de 950 mesmo. E, basicamente, mano, se você for contar exatamente aí a sua hora caçada, né, ele vai girar em torno de uns 850k mesmo. Não vai mudar muito disso. Talvez você consiga garantir uns 900k hora aqui. Tem de boinha, bem suave light, numa média legal aí. Dependendo do seu level, você vai ficar mais tempo na sua hunt, né? Aqui eu tô a 23 minutos na hunt. Acredito que, com o tanto de supply que eu trouxe, eu fico por volta de 40 minutos. Depois tem que voltar pra reportar, né? Então, às vezes, eu conto isso aí também na hora caçada. Se você ficar pegando menos itens e tentar pegar só os itens maiores e mais graúdos aí, provavelmente você aumente a sua XP hora. E, cara, acho que temos um bom lugar alternativo, diferente, né, mano, pra caçar. Um lugar que poucas pessoas falam e um lugar que vai dar uma chuspezinha legal aí. E vai tá vazio quase sempre. E, mano, eu tenho certeza que você vai ter certo lucro caçando aqui. Se você fizer 20 hunts aqui, você vai ter lucro em 14 e vai ter prejuízo em 6 hunts. Tenho quase certeza disso. Mesmo se o seu skill não for tão bom quanto o meu. Lembrando que o meu skill aí é sempre 10, né? Eu também tenho um skill bem graudinho. Não é um skill normal, tá? Pra você vir aqui, você não precisa ter quest nenhum. Você só precisa ter acesso ao Yalahar mesmo. Não precisa fazer nada. Não precisa ter acesso aos portões e tudo mais ali. Qualquer um fala Hay, Passage, Sanken, Yes. Desse jeito que eu mostrei, já passa. Se você tiver a Yalahar lá e quiser passar também pelo portão, fica mais fácil, né? Você já vai chegar aqui mais rápido. E vira e voltar na hunt mais rápido. Na reportagem. Mas não precisa. Então, cara, qualquer level 150, caça aqui. Mano, suave demais, beleza? E eu vou finalizando esta voltinha aí. Lembrando mais uma vez aí a vocês. Amanhã, quinta-feira, às 9 horas da noite, lá na Twitch. O link da Twitch é twitch.tv.mp3playerchannel. Todos os meus links agora são barra mp3playerchannel, tá? Tanto o Facebook quanto a Twitch e o YouTube. É mp3playerchannel. A única coisa que muda é o Instagram, que é emipe__3. Se você quiser me seguir lá também, você me ajuda bastante, beleza, mano? Entre aí no grupo do Discord. Qualquer coisa que você chega lá no grupo do Discord e pergunta. Mano, qual que é o mp? Qual que é a live do mp3? Onde que ele tá fazendo live e tal? É só você clicar aí na descrição, mano. Não tem desculpa. Não tem segredo nenhum. Você clica na descrição. Todo mundo aí deve ter o WhatsApp. Todo mundo deve saber utilizar o WhatsApp. Você chega lá e perguntar. Mano, o mp3 tá onde? Me fala aí qual que é o canal dele. Alguém vai te falar meu canal, beleza? E aí você já vai ter a certeza da hora que eu estou online em live. O Discord é bem interessante. Você pode utilizar lá como sala pra vocês conversar com seus amigos, pra você caçar e tudo mais. E tem um bot no Discord que te mostra onde tá o Rashid. Calculadora de level. Experiência de bicho. Você coloca experiência. Mano, tem todos os comandinhos lá. Entre esse Discord que ele é bem gostosinho, mano. Ele é bem bonitinho, beleza? E fica esperto que em breve teremos aí as playlists com as hunts por level aí, beleza? Você vai... Eu vou mostrar pra vocês aí onde você caça em cada level. Vou pegar os meus paladinos, tudo aí. Os outros bonequinhos. Um monte de coisa que eu tenho. Fazer uma playlist de lugar. É uma coisa que eu tô devendo já pra vocês. E eu vou fazer em breve, beleza, manos? E é isso aí. Vou matar essa bobada aqui e vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que isso tenha sido interessante e importante pra vocês. Quem puder ajudar aí no Apoia-se do grupo e nos grupos aí que eu passei nas minhas redes sociais. Tamo junto. Muito obrigado, viu, galera? Vocês são lindos demais. Amo todos vocês. Vamos bater 10 mil inscritos até o começo de maio, hein? Então mostra esse vídeo aí pra algum amigo seu. Se você ainda não for inscrito, já desce o dedinho aí na inscrição, beleza? Pra que você sempre receba notificações e pra que você participe dessa festa linda maravilhosa que serão os 10k do canal. O primeiro marco aí a ser batido. A primeira plaquinha do canal aí de 10k. Depois 100k. Depois 1 milhão. E quem sabe o infinito e além, beleza? Tamo junto, molekada. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Curte, compartilhe, se inscreve no canal. Mostra pra todo mundo. É muito nóis. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Falou. Falou.